Meu Senhor, o sonho é amor, é apenas tejo a quinta Combinou, terei no violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar, proceder pra ela escutar, será que ela ouve essa? E é você que me interessa, mas eu não quero começar Se eu me jogar, tu se arremessa, quando é hora que eu tô com peça E é você que me interessa, mas eu não quero começar Se eu me jogar, tu se arremessa, quando é hora que eu tô com peça E é você que me interessa, mas eu não quero começar Me interessa o cheiro dela Meu Senhor, o sonho é amor, é apenas tejo a quinta Combinou, terei no violão e fiz essa canção pra ela Se eu mandar, proceder pra ela escutar, será que ela ouve essa canção? Eu tô comique, terei noija, terei no meio On my way Jardim, que varieta on my way To draw that band on my way How you put so bad I can't explain Let me do my presence on your place Let me do it when I feel the same Let me do it when I feel the same Let me do it when I feel the same Let me do it when I feel the same I can't explain I'm your phone That's the fear of me It's the smell of your heart My Lord This is not love It's just a season that came out I made it I broke my ear I made it for her If you want me to ask What will she be able to hear? Will she be able to hear me? Let me go, you're moving like me, I'm saying Let me go, you're buying up a leg School me, what's your premise, Rebecca? Rebecca Me dá uma, que eu tô com pressa Reveca E é você que me interessa Faz um tempo que eu tô nessa Só me jogar, tu se arremessa Não demora que eu tô com pressa Reveca Não demora que eu tô com pressa Reveca 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 Que eu tô com pressa Or something like a catch-up Toss más in my face Oh, man E aí